Música Preparando-se para a próxima conferência da ONU sobre mudança do clima, que será em Paris no mês de dezembro, o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon fez uma visita a Svalbard, uma ilha norueguesa no Ártico, na tentativa de aumentar a conscientização sobre os impactos da mudança climática na região. A bordo do navio de investigação Lens, do Instituto Polar Norueguês, Ban foi constatar o encolhimento das geleiras em uma região profundamente afetada pelo aumento do nível do mar e pelo aquecimento global. No navio, Ban esteve com Johannes Brauvik e Erika Gelsvik, adolescentes da missão Nensen, que viajaram ao Paulo Norte no início deste ano com o objetivo de estudar o derretimento do gelo polar. O nível do navio está crescendo, os gláceos estão deslizando muito mais rápido do que a maioria dos modelos climáticos projetados. Há um grande perigo de acidificação do mar e o afetamento dos ecossistemas do habitat. O navio de pesquisa ficou à deriva com o vento e a corrente oceânica por quase seis meses. A missão tinha como foco estudar os efeitos do primeiro ano da nova fina camada de gelo marinho na região, analisando os fluxos de energia e a dinâmica de ecossistemas do gelo associados ao clima local e global. Quase não há dados sobre o clima de inverno no Oceano Ártico. Por isso, o objetivo da expedição é produzir um conjunto de novos e abrangentes dados, possibilitando melhores projeções de futuras mudanças climáticas globais. Estou contado pelos cientistas aqui, que têm estado pesquisando durante muitas décadas, que o clima global está acontecendo muito mais rápido e os gláceos estão ficando mais finos e finos. 40% menos de gláceos e finos, comparado com décadas. Isso é realmente alargante. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.